A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL os suspiros da minha amada, pelo ar se vão, se vão pelo ar. Amiga, amigas e amigas, amigas e amigas, amigas e amigas. Amiga, amigas e amigas e amigas. Os suspiros da minha amada, pelo ar se vão, se vão pelo ar. Quem vive aí? Quem vive aí? Por aí, por acaso mora aí uma tal de Rosinha. A aventura de hoje é um espetáculo mais fantástico, que aborda a história de uma carteirinha, uma menina que trabalhava, vendendo carvão, vendendo carvão, transportando carvão. Enfim, é a obra de hoje. Está dentro da programação do projeto. O projeto aborda a questão de gênero, a questão da mulher, aborda o espetáculo que nós vamos estrear, seja de uma farsa, uma traje de comédia. A crítica do texto do Morco é bem crítico. Ele aborda essa questão da mulher. Mulher, numa sociedade patriarcal, machista, que ela vem se destobrar com o bem do casado, e a marca é o homem que ela quer, com a liberdade que ela luta para ter. Mas o texto de hoje que nós vamos apresentar, depois nós temos um seminário que complementa um trabalho que chama-se Gênero e Latifúndio. A gente estabelece essas relações do gênero, considerando latifúndio metaforicamente, não só o campo, nós estamos usados nos territórios restritos hoje, até mesmo dentro do espaço urbano, nós temos concepções de latifúndio, e a mulher e esse latifúndio. E a mulher e esse latifúndio. A mulher e a mulher e a mulher e a mulher e a mulher. Grito! O negócio melhor eu... seria melhor eu ficar porque eu vou estar aqui pra ficar com o elástico do negócio mas o elástico melhor eu ficar aqui É, aí fez duas saídas A hora que abre a arena pra começar vocês vão sair do sistema e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL